Nas imagens, é possível ver as gestantes em poltronas no corredor da emergência da maternidade, que é referência em atendimento para a gravidez de alto risco. Rosileide deu entrada na maternidade com a filha gestante desde as 5 horas da tarde da terça-feira. A menina está sentada lá numa poltrona dura para parir e não tem vaga. A situação da esposa de Gilberto é ainda mais delicada. A gravidez dela é de alto risco, a placenta dela está baixa, está tendo escorrimento de sangue, muito sangue. Os médicos só mandam esperar, esperar para os médicos e nada de médicos chegar. E a situação não é só preocupante para as gestantes. Os recém-nascidos, que vão para a UTI neonatal, ficam em berços muito próximos uns dos outros, aumentando o risco de infecções. A superlotação no berçário fez com que as incubadoras fossem ligadas de forma improvisada, em gambiarras como essas, inapropriadas para o local, pois sobrecarregam a energia, podendo causar curto circuito e incêndio. Diante de tantos problemas, os servidores da Universidade de Pernambuco fizeram uma paralisação de 24 horas, para chamar a atenção das autoridades para os problemas da unidade. Vou dar um exemplo da emergência do CISAM. Era para termos dois enfermeiros, só temos um. E outro problema, em relação aos técnicos de enfermagem. Era para termos quatro técnicos de enfermagem, só temos dois. É verdade, que é um dia no dia em дня de falソássio, Obrigado.